Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Denis Ribeiro novamente voltando a falar com vocês Pessoal, vou falar pra vocês agora um recado direto ao Dr. Breno Grubi Pereira Advogado, né, que está aí, a gente ficou ouvindo ele falar a respeito para as pessoas não procurar o Ministério Público E nem procurar também a polícia para fazer os boletins de ocorrência a respeito dessas falsas operações De Osório José Lopes Júnior e também de todos esses pessoal que eu tenho uma lista vastas aí Que eu deixei aí nos, em outros vídeos, só que muitas pessoas vêm falando que eu não sei de nada Eu acho engraçado que a pessoa fala pra nós e nós não sabemos de nada Mas até hoje que eles estão nessas operações financeiras fraudulentas E não receberam nenhum valor E nem comprova pra mim e nem pra ninguém Alguns valores que eles receberam durante esses 20 anos De operações de Osório, de Dr. Anselmo, né, que se intitula Doutor, que é o Anselmo Ramos Também de Ana Félix David Miranda Também de Alcir Correia Dentre outros que estão aí, Elpídio Nunes de Carvalho Pastor Luiz Queiroz O famoso dos Cavalinhos Tem também a pastora Salete Tem várias outras pessoas que estão nesse grupo aí E aí esse Dr. Breno Grubi Pereira Como nós falamos anteriormente Inclusive eu dei uma pesquisada no nome dele E tem pessoas que falam que ele vai me processar Mas uma coisa eu falo pra vocês Este canal aqui, ele serve de utilidade pública Tanto que ele serviu Pra Estar comprovando as operações ilícitas de Osório José Lopes Júnior Também as informações de Paulo Roberto Salomão Paulo de Santa Catarina Inclusive de Luiz Aurélio Está nos autos Se vocês quiserem ver, eu coloco aqui depois pra vocês verem O meu canal, dentre o canal que está lá Na denúncia, o canal do Max Canal do Desmascarando Mentira Está lá nos autos Onde o O delegado competente Informou ao Ministério Público E o Ministério Público aceitou E mandou o inquérito E ofereceu denúncia Tanto que foi preso Osório José Lopes Júnior E Anselmo Ramos Estamos aí não gloriando Nós Falando a respeito Se gabando De ter feito isso aí E ter colocado Ordem Nesses canais aí Que estão Sendo mantenedores Desses golpes Inclusive você Que acredita nessas operações aí É que fala que O que eu falo Eu não sei de nada Que essas operações existem Toma cuidado Talvez você pode estar sendo Aí Investigado E não saiba Né Porque Tem mais de 200 pessoas E 800 contas Fantasmas Que estão sendo aí Investigado Talvez você está Nessas Mil pessoas Talvez você fala Que eu peco Esse print Dessa conversa sua E nós enviamos Ao delegado de polícia Talvez Seu nome está lá Porque tem muitas pessoas Que se escondem Aí atrás Desse computador aí E acham Que atrás dele Não tem um número Chamado IP Né Através desse IP Com investigação Podem rastrear Esse computador E saber Da onde Que é Qual rede O nome da pessoa Que está Propagando Essas mentiras aí E essas pessoas Que são vítimas E foram vítimas E que hoje Está Aí Falando E essas operações Existem Mesmo com Todos Esse pessoal Que estão aí Presos Preventivamente Deixando bem claro Que a cada 90 dias O juiz Poderá Reaver Essa decisão dele Da prisão Preventiva De 90 dias Mas só pode ser Feita Pelo juiz Que Autorizou A prisão Preventiva E também Os ministros Só que tem Muitas pessoas Que falam Que eu não sei De nada Como eu disse Anteriormente Se eu não Sabesse de nada Eu não colocaria Os documentos Que estão aí Tenho vastos Documentos aqui Inclusive O processo inteiro Do Paulo Roberto Salomão Eu tenho aqui Tem o RG dele Tem CPF Tem nome da mãe Do pai Onde ele mora O que ele tem O que ele deixa de ter Nome de filhos Quantos filhos Quantos netos Tudo Só que eu não vou expor Isso aqui Né Mas tem muitas pessoas Sendo Investigadas Em sigilo E talvez Um desses É você Que está aí Falando no meu canal Que é pra pessoa Não acreditar em mim E acreditar Nessas operações Você está Fomentando Esse crime Você está sendo Mantenedor Desse crime Então peço Você que não Faça isso Porque eu não Quero que você Se prejudique Que quem procura Acha Né Como o Paulo Roberto Salomão Foi procurar 17 bilhões Na conta dele Sabendo que não existia Achou a prisão Preventiva Osório Foi procurando Procurando Até achou a prisão Preventiva Pra ele Foi condenado No estado De Goiás Né Por crime De lavar De dinheiro Né Formação De quadrilha Estelionato E ocultação De bens E valores Então vou falar Especialmente Agora Pra você Que não sabe A respeito Do Breno Né Que é o Doutor Breno Grube Pereira Que nós temos Aqui Né Igual eu já falei Muitas pessoas Falam que eu Estou inventando Mas eu pesquisei Inclusive Ele está sendo Executado Em quatro processos No tribunal De justiça De Brasília Onde foi pedida A penhora Da casa Só que o magistrado Indeferiu A penhora Da casa Porque A casa Estava no nome Ou está ainda No nome Da esposa Desse Doutor Breno Grube Pereira Agora eu falo O seguinte Eu vou deixar Pra ele Que se ele não Sabe O que que Acontece Ele está Ocorrendo Um crime Onde ele fala Que não é Para as pessoas Procurarem A delegacia Não é o promotor De justiça E muita gente Fala Ah doutor Breno Processa esse rapaz Só que eu acho Que se ele quiser Ele fica à vontade Mas temos provas Aqui Suficientes Contra ele Inclusive Estamos pegando Os áudios dele Enviando Para o AB Que isso aí Sai fora Totalmente Da ética Dos advogados Do Brasil Vou falar Aqui pra vocês Um pouco Sobre a ética Do advogado E disciplina Que talvez Vocês não Sabe Que pra você Que não sabia Vai ficar sabendo Agora Agora ele Como sendo Um operador Do direito Ele sabe Muito bem O que ele Tá fazendo Então depois Ele pode Colher Essas consequências Que o que semeia Você vai colher Né Então se ele Tá falando Que essas Operações Existem E levando Outras pessoas Ao erro Ele poderá Ser investigado Sim Poderá Responder Por isso Por ser Mantedor Desse golpe Mas vamos lá Então ver O que o código De ética E disciplina Da OAB Fala Na resolução Número 2 De 2015 Código de ética E disciplina Da OAB Resolução Número 02 De 2015 Do 4 do 11 De 2015 Parágrafo 1 Página 79 Aprova o código De ética E disciplina Da Ordem Dos Advogados Do Brasil OAB O Conselho Federal Da Ordem Dos Advogados Do Brasil No uso Das atribuições Que lhes são Conferidas Pelos artigos 33 e 54 Quinto da lei 8.906 De 4 de julho De 1994 Estatuto Da Advocacia E da OAB E considerando O descido Nos altos Da proporção De número 4 bilhões 215 00253 Barra COP Considerando Que a realização Das finalidades Institucionais Da Ordem Dos Advogados Do Brasil Inclui Inclui O permanente Zero Com a conduta Dos profissionais Inscritos Em seus quadros Considerando Que o advogado É indispensável A administração Da justiça Devendo guardar A atuação Compatível Com a elevada E com a elevada Função Social Que exerce Velando Pela observância Dos preceitos Éticos E morais Do exercício De sua profissão Considerando Que as mudanças Na dinâmica Social Exige a inovação Na regulamentação Das relações Entre os indivíduos Especialmente Na atuação Do advogado Em defesa Dos direitos Do cidadão Considerando Também A necessidade De modernização E atualização Das práticas Advocácias Em consoância Com a administratividade Das transformações Sociais E das novas Exigências Para a defesa Efetiva Do direito Dos seus Constituintes E da ordem Jurídica Do Estado Democrático De direito Considerando Que uma vez Aprovado O texto Do novo Código De ética E disciplina Cumpre Publicá-lo Para que entre Em vigor 180 dias Após A data Da sua Publicação Segundo O dispositivo Do seu Artigo 69 Considerando Que com a Publicação Tende-se Como editado O código De ética E disciplina Da ordem Dos advogados Do Brasil OAB Resolve Parágrafo Primeiro Fica aprovado O código De ética De disciplina Da ordem Dos advogados Do Brasil OAB Na forma Do anexo Único Da presente Resolução Artigo Segundo Essa Resolução Entra em vigor Na data Da sua Publicação Revogadas As disposições Em contrário Brasília 19 de outubro De 2015 Marcos Vinícius Furtado Coelho Presidente Nacional Da OAB Anexo Único Da resolução Número 2 2015 CFO OAB Agora O Conselho Federal Da ordem Dos advogados Do Brasil Para instituir O código De ética E disciplina Nortituou-se Para princípios De forma A consciência Profissional Do advogado E representando E representam Imperativos De sua conduta Os quais Se traduzem Nos seguintes Mandamentos Olha só Pessoal Lutar Sem receio Pelo primado Da justiça Pugnar Pelo cumprimento Da constituição E pelo respeito A lei Fazendo com que O ornamento jurídico Seja impetrado Com retidão Em perfeita Sintonia Com os fins sociais E que se dirije A exigências Do bem comum Ser fiel A verdade Para poder Vir servir A justiça Como um dos seus Elementos essenciais Proceder Com lealdade E boa fé Em suas relações Profissionais Em todos os atos Do seu ofício Empenhar-se Na defesa Das causas Confiadas Ao seu patrocínio Dando ao constituinte O amparo Do direito E proporcionando-lhes A realização Da prática De seus legítimos Interesse Comportando-se Mister Com independência Poda se tornar Diferidas pelos artigos Dezesseis Dezenove 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 do quatro Dezois Dezeis Dezeis Parágrafo Primeiro Página Oitenta e um Vera Resolução Dois de dois mil Dezoito SCA D O A B Trinta e um Dois de dois mil Dezenove Página Primeira Manual de procedimento Do processo Ético Disciplinar Título um Da ética Do advogado Capítulo primeiro Dos princípios Fundamentais Artigo primeiro O exercício Da advocacia Exige conduta Compatível Com o preceito Deste código Do estatuto Regulamento Geral Dos provimentos E com princípio Da moral Individual Social E profissional Artigo segundo O advogado Indispensável Administração Da justiça É defensor Do estado Democrático De direito Dos direitos Humanos E garantias Fundamentais Da cidadania Da moralidade Da justiça E da paz Social Cumprindo-lhe Exercer o seu Ministério Em consoância Com sua Elevada Função Pública E com os valores Que lhe são Inerentes Parágrafo Único São deveres Do advogado Primeiro Preservarem Sua conduta A honra E a nobreza E a dignidade Da profissão Zelando pelo Caráter de Essenciabilidade E indispensabilidade Da advocacia Segundo Atuar com destemor Independência Honestidade Decoro Vericidade Lealdade Dignidade E boa fé Zelar por sua Reputação Pessoal E profissional Empiar-se Permanentemente No aperfeiçoamento Pessoal E profissional Contribuir Para o Apropriamento Das instituições Do direito E das leis Estimular A qualquer tempo A conciliação E a mediação Entre os Litigantes Prevenindo Sempre que Possível A instauração De litígios Desaconselhar Líderes Temerárias A partir De um juiz Preliminar De viabilidade Jurídica Abster-se De Utilizar De influência Indevida Em seu benefício Ou do cliente Vincular Seu nome Ou nome Social Em empreendimentos Sabiamente Escusos NR2 Tá vendo Doutor Breno Que eu estou Falando Aí pra você Emprestar Concurso Aos que Atendem Contra a ética A moral A honestidade E a dignidade Da pessoa Humana Onde o senhor Fala que não é Pra pessoa Procurar A autoridade Competente Para denunciar Esses crimes Porque senão Irão Perder as suas Benças Ou seja Os aportes Entender-se Diretamente Com a parte Ativersa Que tenha Patrono Constituído Sem O assentimento Deste Ingressar Ou atuar Em pleitos Administrativos Ou judiciais Perante Autoridade Com quais Tenha Vínculos Negociais Ou familiares Alterado Pela Resolução 7 de 2016 Em 5 de 7 2016 Parágrafo Primeiro Página 52 Contratar Honorários Advocados Em valores Alvitantes Pognar Pela solução Dos problemas Da cidadania E pela Efetivação Dos direitos Individuais Coletivos E difusos Adotar Conduta Concetânea Como papel De elemento Indispensável A administração Da justiça Cumprir Os encargos Assumidos No âmbito Da ordem Dos advogados Do Brasil Ou na representação Da classe Zelar Pelos valores Institucionais Da OAB E da Advocacia Ater-se Quando No exercício Da função De defensor Público A defesa Dos necessitados Artigo Terceiro O advogado Deverá ter Ciência De que o direito É um meio De mistigar A desigualdade Para o encontro De uma solução Justa Que a lei É um instrumento Para garantir A igualdade De todos Artigo Quarto O advogado Ainda que vinculado Ao cliente Ou constituinte Mediante relação Empregatícia Ou por contrato De prestação Permanente De serviço Ou como integrante De departamento Jurídico Ou de órgão De assessoria Jurídica Público Ou privado Deve zelar Pela sua liberdade Independência Parágrafo único É legítima A recusa Pelo advogado Do patrocínio De causa E de manifestação No âmbito Construtivo De pretensão Consonente A direito Que também Lhe seja Aplicável Ou contrária Orientação Que tenha Manifestado Anteriormente Artigo Quinto O exercício Da advocacia É incompatível Com qualquer Procedimento De mercatilização Artigo Sexto É defeso Ao advogado Expor os fatos Em juízo Ou via administrativa Faceando Deliberadamente A verdade E utilizando-se De má fé É vendado O oferecimento De serviços Profissionais Que implique Direto Ou indiretamente Angariar Ou captar Clientela Da advocacia Pública Artigo 8 A disposição Deste Código Obrigam Igualmente Aos órgãos De advocacia Pública E os advogados Públicos Incluindo Aqueles Que ocupam Imposição De chefia Direção Jurídica Versúmula 2 De 2011 COP Parágrafo Primeiro O advogado Público Exercerá Suas Funções Com independência Técnica Contribuindo Para a solução Ou redução Do litigamento Sempre que possível O parágrafo 2 O advogado Público Inclusive Que exerce Cargo De chefia Ou direção Jurídica Observará Nas relações Com os colegas Autoridades Servidores Públicos Em geral O dever De urbanidade Tratando-se A todos Com respeito E consideração Ao mesmo tempo Em que Preservará Suas Prerrogativas E o direito De receber Igual tratamento Das pessoas Com as quais Relacionam Artigo Artigo 9 O advogado Deve informar O cliente De modo Claro E inequívoco Quanto a eventuais Riscos Da sua Pretensão E das consequências Que essa confiança Que essa confiança O advogado E por isso Imprimirá A causa Orientando Que lhe Pareça Mais adequado Sem subordinar A intenção Contrária Do cliente Mas antes Procurando esclarecer Quanto a estratégica Traçada Artigo 12 A conclusão Ou da existência Da causa Tenha havido Ou não A extinção Do mandado Obriga o advogado A devolver Ao cliente Bens Valores E documentos Que lhe hajam Sido confiados E ainda Esteja Em seu poder Bem como Prestar-lhe Contas Posterior Por Menos Piorzardamente Em prejuízo De esclarecimentos Complementares Que se mostrem Pertinentes E necessários Parágrafo Único A parcela Dos honorários Paga pelos serviços Até então Prestado Não se inclui Entre os valores A ser devolvidos Artigo 13 Concluída a causa Ou arquivado O processo Presume-se Cumprido E extinto O mandado Artigo 14 O advogado Não deve Acertar Procuração De quem Já tenha Patrono Constituído Sem prévio Consentimento Deixe Salvo por Motivo Plenamente Justificável Ou para Adoção De medidas Judiciais Urgentes E inadiáveis Artigo 15 O advogado Não deve Deixar Ou abandono Ou O desamparo As causas Sobre o seu Patrocínio Sendo recomendável Que afaste De dificuldades Insuperáveis A inércia Do cliente Quantos As providências Que lhe tenham sido Solicitadas Renuncie O mandado Artigo 16 A renúncia Ao patrocínio Deve ser feita Sem menção De motivo Que determinou Fazendo O quinto Parágrafo Terceiro E parágrafo Primeiro A renúncia Ao mandato Não exclui A responsabilidade Por danos Eventualmente Escausado Ao cliente Ou a terceiros Parágrafo Segundo O advogado Não será Responsabilizado Por omissão Do cliente Quanto ao documento Ou a informação De que lhe deve Fornecer Para a prática Oportuna Do ato Processual Do seu interesse Artigo Décimo Sétimo A revogação Do mandato Judicial Por vontade Do cliente Não o desobriga Por pagamento Das verbas Honorárias Contratadas Assim como Não retira O direito Do advogado De receber Quanto Que lhe seja Devido A eventual Verbas Honorárias De sucumbência Calculada Proporcionalmente Em fase Do serviço Efetivamente Prestado Artigo Décimo Oitavo O mandato Judicial Extrajudicial Não se extingue Pelo decurso De tempo Salvo se Contrário For consignado No respectivo Instrumento Artigo Artigo Vigésimo Sobrevindo O conflito De interesses Entre os seus Constituintes Não conseguindo O advogado Harmonizá-los Cabe-lhes A optar Com prudência E descrição Por um Dos mandados Renunciando Os demais Resguardando Sempre o sigilo Profissional Artigo Vigésimo Primeiro O advogado Ao postular Em nome De terceiros Quanto a ex-cliente Ou ex-empregador Judicial E extrajudicialmente Deve resguardar O sigilo Profissional Artigo Vigésimo Segundo Ao advogado Cumpre Abster-se De patrocinar Causa Contrária A validade Ou legitimidade De ato jurídico Em cuja formação Aja Colaborado Ou intervindo De qualquer maneira Da mesma forma Deve declinar Seu impedimento Ou da sociedade Que entre Integre Quando houver Conflito De interesse Motivado Por intervenção Anterior No trato De assunto Que lhe prenda Ao patrocínio Solicitado Artigo Vigésimo Terceiro É direito E dever Do advogado Assumir A defesa Criminal Sem considerar Sua própria Opinião Sobre a culpa Do acusado Parágrafo Único Não há Causa criminal Indigna De defesa Cumprindo Ao advogado Agir como Defensor No sentido De que Todo seja Concedido O tratamento Condizente Com a dignidade Da pessoa Humana Sob a Édige Das garantias Constitucionais Parágrafo Artigo Vigésimo Quarto O advogado O advogado Não se sujeita A imposição De cliente Que pretenda Ver com o que Atua Os advogados Nem fica Na contingência De aceitar A indicação De outro Profissional Para com ele Trabalhar No processo Artigo Artigo Vigésimo Quinto É defesa Ao advogado Funcionar No mesmo Processo Simultaneamente Como patrônio E preposto Do empregador Ou cliente Artigo Vigésimo Sexto O Subestalecimento Do mandato Com reserva De poderes É ato Pessoal Do advogado Da causa Parágrafo Primeiro O Subestalecimento Do mandato Sem reserva De poderes Exige o prévio E inequívoco Conhecimento Do cliente Parágrafo Segundo O Subestalecimento Com reserva De poderes Ajustar Antecipadamente Seus honorários Com o Subestalecimento Capítulo Quarto Das As relações Com os Colegas Agentes Políticos Autoridades Servidores Públicos E terceiros Artigo Vigésimo Sétimo O advogado Observará Nas suas Relações Com os Colegas De profissão Agentes Políticos Autoridades Servidores Públicos E terceiros Em geral O dever De urbanidade Tratando-se De todos Com respeito E consideração Ao mesmo tempo Em que Preservará Seus direitos E prerrogativas Devendo exigir Igual tratamento De todos Que se Relacione Parágrafo Primeiro O dever De urbanidade Há de ser Observado Na mesma Forma Nos atos Da manifestação Relacionadas Aos pleitos Eleitorais No âmbito Da ordem Dos advogados Do Brasil Parágrafo Segundo No caso De ofensa A honra Do advogado Ou a imagem Da instituição Adotar-se As medidas Cabíveis Estaurando-se O processo Ético Disciplinar E estando-se A ciência As autoridades Competentes Para apuração De eventual Ilícito Penal Né doutor Breno Artigo 28 Considerando-se Imperativo De uma correta Atuação profissional O emprego Da linguagem Escoira E polida Bem como Observância Da boa técnica Jurídica Artigo 29 O advogado Deve-se valer Do concurso De colegas Na prestação De serviços Advocácios Seja em caráter Individual Seja no âmbito Da sociedade De advogados Ou empresa Ou entidade Em que trabalhe Dispensar-lhes O tratamento Condigno Que não Os torne Subdalternos Seus Nem lhes Alvire Aos serviços Prestados Mediante Remuneração Incompatível Com a natureza Do trabalho Profissional Ou inferior Ao mínimo Fixado Pela tabela De honorários Que lhe forem Aplicável Parágrafo único Quando o Aviltamento De honorários For praticado Por empresas Ou entidades Públicas Ou privadas Os advogados Responsáveis Pelo respectivo Departamento Ou gerência Jurídica Serão Instados A corrigir O abuso Inclusive Intervindo Junto Aos demais Órgãos Competentes Com o poder De decisão Da pessoa Jurídica Que trate Sem prejuízo Da providências Que a ordem Dos advogados Do Brasil Possa adotar Com o mesmo Objetivo Capítulo 5 Da advocacia Pro bono Artigo 30 No exercício Da advocacia Pro bono E ao autuar Como defensor Nomeado Convenhado Ou dativo O advogado Empregará A auxílio E a dedicação Habituais Em forma Que a parte Por ele Assistida Se sinta Ambarada E confie No seu Patrocínio Parágrafo Primeiro Considerando-se Advocacia Pro bono A prestação Gratuita Eventual E voluntária De serviço Jurídico Em favor De instituições Sociais Sem fins Econômico E os seus Assistidos Sempre que os Beneficiários Não dispuserem De recursos Para a Contratação De profissional Parágrafo Segundo A advocacia Pro bono Pode ser exercida Em favor De pessoas Naturais Que igualmente Não dispuserem De recursos Para Sem prejuízo Do sustento Próprio Contratar Advogados Parágrafo Terceiro A Advocacia Pro bono Não pode ser Utilizada Para as fins Político Partidários Ou eleitorais Nem beneficiar Instituições Que vincent Tais objetivos Como Instrumento De publicidade Para captar Clientela Capítulo Sexto No exercício De cargos E funções Na OAB Na representação Da classe Artigo Trigésimo Primeiro O advogado No exercício Do cargo Ou função Em ordem Dos advogados Do Brasil Ou na representação Da classe Junto a quaisquer Instituição Órbos Ou comissões Públicos Ou privados Manterá Conduta Concentânea Com as disposições Desse código Que se revele Plena lealdade Aos interesses Direitos Prerrogativas Da classe Dos advogados Que representa Artigo Trigésimo Segundo Não poderá O advogado Enquanto exercer Cargos Ou funções Em órgãos Da OAB Ou representar A classe Junto a qualquer Instituição Órgãos Ou comissões Públicas Ou privadas Firmar Contratos Onerosos De prestação De serviço Ou fornecimento De produtos Como tais Entidades Nem adquirir Bens Imóveis Ou móveis Infugíveis De qualquer Órgão Da OAB Ou a Eixa Aliená-los Parágrafo Único Não há impedimento Ao exercício Da remuneração De atividade De magistério Na Escola Nacional De Advocacia ENA Na Escola De Advocacia E ESAS Nas bancas De exames Da Ordem Observando Os princípios Da moralidade Da modicidade Dos valores Estabelecidos A título De remuneração Artigo Trigésimo Terceiro Salvo Em causa Própria Não poderá O advogado Enquanto exercer Cargos Ou funções Em órgãos Da OAB Ou tiver assento Em qualquer condições Nos seus conselhos Atuarem em processo E tramite Perante a entidade Nem oferecer pareceres Destinados A instituí-los A instruí-los Parágrafo Único A vedação Estabelecida Nesse artigo Não se aplica Aos dirigentes Das seccionais Quando atuem Nessa qualidade Como Legitimados A recorrer Nos processos Em trâmite Perante O órgão Do OAB Trigésimo Quarto A submeter Seu nome A apreciação Do Conselho Federal Ou dos Conselhos Seccionais Em vista A inclusão Em lista Destinadas Ao provimento De vagas Reservadas A classe Nos tribunais O Conselho Nacional De Justiça No Conselho Nacional Do Ministério Público E em outros Colegiados O candidato Assumirá O compromisso De respeitar Os direitos E prerrogativos Do advogado Não praticar Nepotismo Nem agir Em desacordo Com a moralidade Administrativa E com os princípios Desse código No exercício De seu Mister Parágrafo Sétimo Do sigilo Profissional Para Artigo Trigésimo Quinto O advogado Tem o dever De guardar O sigilo Dos fatos De que tome Conhecimento Do exercício Da profissão Parágrafo Único O sigilo Profissional Abrange Os fatos De que o advogado Tenha conhecimento Em virtude De funções Desempenhadas Na ordem Dos advogados Do Brasil Artigo Artigo Trigésimo Sexto O sigilo Profissional É de ordem Pública Independente De solicitação De reserva Que lhe seja Feita Pelo Cliente Parágrafo Primeiro Presume-se Confidenciais As comunicações De qualquer Natureza Entre advogado E cliente Quarto Alterado Na resolução De 4 de 2016 Ou seja E também 20 do 6 de 2016 Página 103 104 Quinto Alterado Pela resolução 4 de 2016 Página 103 104 Sexto Ver provimento 138 2009 Diário Judicial 17 do 12 de 2009 Página 108 Ver também Os artigos 7 dos incisos Segundo E 9 E 34 E Sétimo Do Estatuto e Lei 11.767 2008 Parágrafo Segundo Advogado Quando nos exercícios Das suas funções De mediador Conciliador E árbitro Se submete Às regras De sigilo Profissional Trigésimo Sétimo O sigilo Profissional Cederá Em face De circunstâncias Excepcionais Que configura Injusta Causa Justa Como nos casos De grave ameaça Ao direito À vida E à honra Ou que lhe envolva Defesa própria Artigo Trigésimo Oitavo Os advogados Não é obrigado A depor Em processo O procedimento Judicial Administrativo Arbitral Sob o fato Cujo respeito Deve guardar Sigilo Profissional Da publicidade Profissional Artigo Trigésimo Nome A publicidade Profissional Do advogado Tem caráter Mediante Informativo E deve Primar Pela descrição E sobriedade Não podendo Configurar E captar De clientela Ou Mercantialização Da profissão Artigo Quadragésimo Os meios Utilizados A publicidade Profissional Hão de ser Compatíveis Com as diretrizes Estabelecidas No artigo Anterior Sendo vedados Um A veiculação Da publicidade Por meio De rádio Cinema E televisão Dois O uso De outdoors Painéis Luminosos Outras Formas Assemelhadas De publicidade Três As inscrições Em muros Paredes Veículos Elevadores Ou qualquer Espaço Público Quarto A divulgação De serviços De advocacia Juntamente Com Os de Outras Atividades Ou indicativas De vínculos Entre Umas Ou partes Das outras Quinto Fornecimento De dados De contato Como endereço Telefone Em colunas Artigos Literários Culturais Acadêmicos Ou jurídicos Publicados Na imprensa Bem como Qualquer evento Em participação Em programas De rádio Ou televisão Ou em vinculação De matérias Pela internet Sendo permitida A referência De e-mail Sexto A utilização De mala Direta Distribuição De panfleto E outras Assemelhadas De publicidade Com instinto De captar A clientela Parágrafo Único Exclusivamente Para fins De identificação Dos escritórios De advocacia É permitida A utilização De placas Painéis Luminosos E inscrições Em suas Faixadas Desde que Respeitadas As diretrizes Previstas No artigo Trigésimo Nono Ver os artigos Primeiro Parágrafo Terceiro Quatorze Parágrafo Único Trinta e três Parágrafo Único Trinta e quatro Do estatuto E provimento Noventa e quatro Dois mil Diário de justiça Doze do nove De dois mil Página Trezentos E setenta e dois Artigo Quadragésimo Primeiro As colunas Que o advogado Mantiver ao meio Da comunicação Social Ou texto Que por meio Deles Divulgarão Não terão Induzir o leitor A litigar Nem promover Desta forma A captação De clientela Quadragésimo Segundo É vedado Ao advogado Responder Com Habitualidade As consultas Sob matéria Jurídica Aos meios De comunicação Social Debater Em qualquer Outro Meio De comunicação Sobre outra Causa E patrocínio De outro Advogado Abordar Tema De modo A comprometer A dignidade Da profissão E a instituição Que congrega Divulgar Ou deixar De serem Divulgada Lista De clientes E demandantes Quinto Quinto Insinuar-se Para reportagem E declarações Públicas Artigo Quadragésimo Terceiro O advogado Que eventualmente Participar de programas De televisão Ou de rádio De entrevista Na imprensa De reportagem Teve licenado Ou vinculada Por qualquer outro Meio Para manifestação Profissional Deve visar Os objetivos Exclusivamente Ilustrativos Educacionais E instrutivos Sem propósito De promoção Pessoal Ou profissional Vedados Pronunciamentos Sobre o método De trabalho Usado Por seus Colegas De profissão Parágrafo Único Quando convidado Para manifestação Pública Por qualquer modo E forma Visando Esclarecimento De tema Jurídico De interesse Geral Deve o advogado Evitar Insinuações Como o sentimento De promoção Pessoal Ou profissional Bem como O debate De caráter Sensacionalista Artigo Quatragésimo Quarto Na publicidade Profissional De promover Um Ou nos cartões Material De escritório De que se utilizar O advogado Fará prestar Seu nome Nome social Ou da sociedade Dos advogados Números Da inscrição Da UAB Parágrafo Primeiro Poderão ser Referido Apenas Títulos Títulos Acadêmicos Do advogado E as Distinções Honoríficas Relacionadas A vida Profissional Bem como Instituição Jurídica Que lhe faça Parte E as Especialidades Que se dedicar Se ao endereço De e-mail Site Página Eletrônica QR Code Logotipo E a fotografia Do escritório O horário De atendimento E os idiomas Em que o cliente Poderá ser Atendido Parágrafo Segundo É vedada a inclusão De fotografias Pessoais Ou de terceiro Nos cartões De visitas Do advogado Bem como A menção De qualquer Emprego Cargo Ou função Ocupado Atual Ou pretérito Em qualquer Orgo Ou instituição Salvo De professor Universitário Artigo Quadragésimo Quinto São Adminicíveis Como formas De publicidade Ou patrocínio De eventos Ou publicações De caráter Científico Ou cultural Assim com A divulgação De boletins Por meio Físico Eletrônico Sob a maneira Cultural De interesse Dos advogados Bem como De sua circulação Fique Adstrita Aos clientes E a interessados No meio Jurídico Artigo Quadragésimo Sexto A publicidade Veiculada Pela internet Ou por outros Meios Eletrônico Deverá observar-se A diretriz Estabelecida Neste capítulo Parágrafo Único A telefonia E internet Pode ser Utilizadas Como veículo De publicidade Inclusive Para o envio De mensagens Destinadas Certas Desde que Essas Não impliquem Oferecimento De serviços Ou representem Forma De captação De clientela Quadragésimo Sétimo As normas Sob a publicidade Profissional Constante Neste capítulo Poderão ser Complementadas Por outras Que o Conselho Federal Aprovar Observação Das diretrizes Do presente Código Artigo Quadragésimo Sétimo A Será admitida A celebração De termo De ajustamento De conduta No âmbito Dos conselhos Seccionais E do Conselho Federal Para fazer Cessar A publicidade Regular Praticada Por advogados E estagiários O termo Previsto Neste artigo Será Regulamentado Mediante Edição De provimento Do Conselho Federal Que estabelecerá Seus requisitos E condições A prestação A prestação De serviços Profissionais Por advogado Individualmente Ou integrado Em sociedade Será contratada Referente O artigo Parágrafo Primeiro O contrato De prestação De serviço De advocacia Não exige Forma Especial Devendo Estabelecer Porém Com a clareza E precisão Os seus objetivos E honorários Ajustado A forma De pagamento E extensão Do protocínio Esclarecendo A este Abrangerá Todos os atos Processuais Ou limitar-se A determinado Grau De jurisdição Além de Dispor Sobre a hipótese E causa Encerrar-se A mediante Transação Ou acordo Parágrafo Segundo A compensação Dos créditos Pelo advogado De importância Devido ao cliente Somente Será Admincível Quando o Contrato De prestação De serviço A autorizar Ou quando Houver autorização Especial Do cliente Para este Fim E por fim Firmada O contrato De prestação De serviço Poderá Dispor Sobre a Forma De contratação E profissionais Para os serviços Auxiliares Bem como Serviço De pagamento De custas E monumentos Ou qualquer Outros Na ausência De exposições Em contrário Presume-se Devam Ser Atendidos Pelo cliente Caso Este Seja Contratado Preveja Que o Advogado Antecipe Tais Despesas Ser-lhe Ato Lícito Reter o Respectivo Valor Atualizado No ato Da prestação De contas Mediante Comprovação Documental Parágrafo Quarto A disposição Descapítulo Aplica-se Mediante A conciliação Arbitagem Ou qualquer Outro Método Adequado De solução Dos conflitos Parágrafo Quinto É vetada Qualquer Hipótese A diminuição Dos honorários Contratado Em decorrência De solução De litígio Por qualquer Mecanismo Adequado De solução Extrajudicial Parágrafo Sexto Deverá o advogado Observar Os valores Mínimos Da tabela De honorários Instruída Pelo Respectivo Conselho Seccional Onde for Realizado Serviço Inclusive Aquele Que se refere A diligência Sob pena De caracterizar-se Aviltamento De honorários Parágrafo Sétimo O advogado Promoverá Presencialmente De forma Destacada E execução Dos honorários Contratetuais E sucubenciais Artigo 49 Os honorários Profissionais Devem ser Fixados Com moderação Atendidos Aos elementos Primeiro A relevância Do vulto Da complexidade E dificuldade Das questões Versadas Segunda O trabalho E o tempo De seus empregados Terceira A possibilidade De ficar o advogado Impedido De intervir Em outros casos Ou de se desvaliar Com outros clientes Ou terceiro Quarto O valor Da causa De condições Econômicas Do cliente E o proveito Para este Resultante Do serviço Profissional Quinto Caráter De intervenção Conforme se Trate-se Do serviço A cliente Eventual Frequentemente Ou constante Sexto O lugar Da prestação Do serviço Conforme Trate Do domicílio Do advogado Ou de outro Sétimo A competência Do profissional Oitavo A praxe Do fórum Sobre os Trabalhos Analógicos Artigo 50 Na hipótese Da adoção De cáusula Cota Lites O advogado Deve ser Necessariamente Representado Por pecúnia E quando Acrescido Dos honorários De sucumbência Não podem Ser Superiores A vantagens De vindas A favor Do cliente Parágrafo Primeiro A participação Do advogado Em bens De causa Particulares Do cliente Só é admitido Em caráter Excepcional Quando este Comprovadamente Não tiver condições Pecuniárias De satisfazer O dêpo De honorários E ajustar Com o seu Patrônio Em instrumento Contratual Tal forma De pagamento Parágrafo Segundo Quando o objetivo Do serviço Jurídico Versar sobre Prestações Vencidas E vincendas Os honorários Advocados Poderão incidir Sobre o valor De uma Ou outras Atendidos Nos requisitos Da moderação E da razoabilidade Parágrafo 51 Os honorários Da sucumbência E honorários Contratuais Pretendendo O advogado Que houver Atuado Na causa Poderão Ser por eles Executado Assistindo-lhe O direito Autônomo Para promover A execução Do capítulo Da sentença Que o estabelecer Ou para postular Quando for O caso A expedição De precatório Ou requisição De pequeno valor Ou seja RPV Em seu favor Artigo Parágrafo Primeiro No caso De substracimento A verba De consoante Então pessoal Deixei aí Para vocês Mais um pouquinho A respeito Sobre a ética Do advogado Né Também falando Aí Para você Que tem conhecimento E para você Que não tenha Conhecimento Sobre a ética Né Inclusive Eu mando Esse áudio Direto Para o doutor Breno Gru Pereira Advogado Do Distrito Federal Que está aí Mantendo As vítimas Em erro Ou sendo Sendo mantenedor Dessas vítimas Em erro Então doutor Breno Que eu falo Para o senhor Que o senhor Sendo mantenedor Desse pessoal Que está aí O senhor fala Que é advogado Dessas operações Nós não acreditamos Que isso esteja acontecendo Porque na No código de ética E disciplina Da UAB E não precisa De eu falar Para o senhor Porque o senhor É um operador Do direito O senhor sabe Tudo que fala No código de ética E disciplina Da UAB Então se Acaso O senhor estiver Fazendo Sendo mantenedor Deste golpe O senhor será Investigado Pelo Conselho Federal Da Ordem Dos Advogados Do Brasil Então desde já Eu te agradeço Um muito obrigado E até mais